Viviane Araújo encantou seus seguidores em sua rede social ao mostrar o pequeno Joaquim vendo seu carro de controle remoto que o pai dele montou. Gente, eu não preciso nem dizer que o Joaquim amou o carrinho, né? Ficou só aquela risada linda dele. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo do vídeo. Espero muito que vocês gostem. E se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e o seu lindo comentário. Vamos agora conferir o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.